Olha, a Escola Dominical como ponto principal oferece para nós o ensino, o ensino da Palavra de Deus. E mais ainda do que você estudar sozinho a Bíblia, você está estudando com outros irmãos, com professores, com mestres e você pode ter exatidão na compreensão da Palavra de Deus. Além disso, você tem momentos de adoração, momentos de comunhão com Deus, ações de graças, e isso faz a diferença. Venha, por favor, na Escola Dominical. Obedeça o mandamento do Senhor. Amém.